Tá no ok, véi. É, vamo se embora, coca. Eu só tenho um recado pra esses bichos aí, véi. FUDIDO FU DA PUNTA, EU VÃO LHE PEGAR! FUDIDO! EU VÃO LHE PEGAR NA FILE DE RAPARIGA! FUDIDO! EU VÃO LHE PEGAR NA FILE DE RAPARIGA! Bahia! Tá bom, pô. Vou até mandar um salve aqui, véi. Um salve do seu madrugas para meu amigão SMzinho. É, né, 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 né. Feliz... Feliz... Feliz...